Quando você começou a, assim, a gente está em um viés bem intelectual aqui, de profundidade muito intensa mesmo, mas todo mundo lembra de você por causa da publicidade, sei lá, das campanhas publicitárias. Mas você já era um artista bem antes disso, né? Você já tinha passado por Oswaldo Montenegro, Cássia Ehlers, se não me engano, você já estava em um musical. Você sempre quis ser um artista? Quando começou a sua carreira de verdade? A arte está relacionada com a relação humana. Eu sempre quis ser um sacerdote. Meu plano era me tornar um padre. Não por egoísmo, não por vaidade, por observação. Porque o padre era nada mais é do que um líder, uma pessoa que sobe no púlpito, várias pessoas vão à igreja e ficam ali, observando-o e escutando-o, para que ele seja uma referência, para que elas saiam e tenham uma performance no seu dia a dia. Então, eu observava. E as pessoas que entravam na igreja, entravam igual, entravam de um jeito que saiam igual ou pior do que entravam. Pior do que entravam? Lógico. Lógico. Por quê? Veja, tem um momento na igreja e fala, você entra, você vai à igreja, começa a observar a indumentária do fulano, a indumentária do ciclano. Você começa a fazer julgamento. Está calor aqui dentro. É, você começa a tal, e tem ali uma pessoa falando alguma coisa que possa eventualmente ter valor. Mas se isso tem realmente valor, naquele exato momento a pessoa transcenderia. Mas não transcende. Então, saiu o pior. Só confirmou a fragilidade que ela crê em si. Então, olhando aquilo, pensei inicialmente, vou me tornar um padre para poder convidar as pessoas a uma imersão verdadeira. Mas eu percebi que existe uma coisa pré-estabelecida, um jogo financeiro. Me dê seus 10%, me dê seus 10%. Você não casa, você não faz para não ter herdeiro e fica aqui. Fica aqui. Hoje a maior latifundiário é a igreja católica. E depois vieram outras derivações que também gostariam de ter o mesmo caminho. Então, daqui, os padres não casam para poder... Isso é o meu prejudicamento, para não dar herança para os filhos, para estar dentro da igreja. Sim. E aí, eu fico observando, falo, vou fazer da minha arte o meu sacerdócio. O palco é um altar e o teatro é um templo. E ali, eu entro em contato direto com Deus. E eu sou uma ferramenta. Carlos Dumont de Andrade falou, a arte vivifica o homem e aniquilo o artista. O que mais importa na arte é o público que vai consumir a arte. O artista é apenas uma ferramenta. E não tem cabimento o artista se sentir... Eu sou demais, cheio de segurança, cheio de coisa, cheio de marra. Andando, não pode pisar no chão. Então, eu... Who are you? Quem é você? Quem você... Quem você pensa que é? Sabe? E no seu templo as pessoas saíam melhores? Ou saíam piores também? O templo já não é mais, meu. O templo é de quem entra naquele templo, de quem observa aquela manifestação. E aí, quando você sorri e outro sorri junto com você, estamos em harmonia, na mesma frequência. Frequência, aumentou a frequência lá mesmo. Exatamente. Você há de concordar que antes de mim, a comunicação brasileira era uma. A partir de mim, ela mudou. O Brasil não se via como um país plural. O Brasil não via o negro. Você foi desobjetivo nisso aí. Então, mas... E a questão é, nem é ser negro ou ser branco, ou ser mulato, ou mameludo, não é nada disso. Né? Que agora não pode falar mulato, porque é a mistura de mula com não sei o quê. O Brasil não via o Brasil não via o Brasil não via o Brasil.